Bem-vindos, mais um vídeo, mais um vídeo, são centenas, são centenas indo para os milhares, mas são necessários. Temos diversas questões no reiki, questões que realmente não cabem num curso de 4 horas, 8 horas, 2 dias ou uma semana, não, não cabe. São coisas que vão surgindo aos poucos, coisas que a gente encontra ao longo do caminho e que fica na dúvida, que fica questionando, a prática que sempre traz mais autoconhecimento, mais informação. Então a gente tem que aprofundar, a gente tem que aprofundar. E nesse vídeo, especificamente, vamos conversar sobre o Hon Shazé Shonen, símbolo do rei Tosui, que também foi usado por outros sistemas, como Shambhala, que está, no meu entendimento particular, ligado ao aspecto mental do ser humano. É um símbolo que trabalha a nossa mente, nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa concentração, o nosso foco. Esse símbolo é controverso por várias razões, por várias razões. Tem um vídeo só sobre ele, vou ver se eu boto um cardzinho aqui, se você pesquisar no canal ou no blog, que você encontra, tem mais algum material sobre ele também. Hoje é uma questão mais específica. O Hon Shazé Shonen não é o símbolo do envio à distância. Não é o símbolo que permite o envio à distância. Não é o símbolo que faz o envio do reiki à distância. Não. Símbolos não controlam o reiki. Não tem como algo que é traçado no ar muito rapidamente, que as pessoas em geral esquecem partes dele, que você mal e mal energiza controlar uma energia como o reiki, que é muito mais ampla. Símbolos são construções mentais do ser humano. O reiki vai além do mental, nos leva numa transcendência da mente. O potencial do reiki é imenso. Não tem como os símbolos, os traçadinhos, controlarem essa energia. Então, o Hon, para os íntimos é Hon, né? E os íntimos é Hon. O Hon não controla o envio à distância. O Hon auxilia o processo do envio à distância. Como que ele auxilia? Equilibrando a nossa mente. Tranquilizando os nossos pensamentos. Nos dando foco e concentração naquilo que nós estamos fazendo. Sinalizando para a gente, o Hon sinaliza que o nosso mental está com problemas quando nós não conseguimos traçar. Quando nós não conseguimos lembrar do símbolo todo. Quando nós não conseguimos visualizar na nossa tela mental o símbolo inteiro. Quando nós estamos traçando e a gente percebe que truncou o símbolo, né? Que faltou um pedaço. Será que eu fiz, não fiz? Ele sinaliza para o reikiano que o aspecto mental está com algum problema, está com alguma dificuldade, está com algum bloqueio. E que a gente precisa dar atenção para isso. Ou sinaliza para o reikiano que a pessoa que nós estamos aplicando, naquele ponto, tem aspectos mentais que não foram resolvidos, que estão bloqueados, que estão com problema, que precisam de atenção. Isso tudo o Hon faz. E ao fazer isso, ele permite que o reikiano consiga aplicar o reiki. Tanto presencial quanto à distância. Mas não é ele que faz isso. Não é ele que faz, que pega a energia do reik e leva à distância. Ele não vai abrir um portal para onde a energia do reik passa e vai até onde está a outra pessoa. Não, não faz nada disso. Ele é um símbolo que trabalha o nosso mental. Vai tranquilizar nossa mente, vai tirar de nós aquela vontade de querer ajudar, de querer curar, de querer resolver, de querer ajudar, de querer curar, aquele ego tão ativo que atrapalha. O Hon tranquiliza, equilibra, harmoniza. E aí a gente consegue fazer um envio à distância mais produtivo. A gente consegue realmente enviar reiki à distância e não a nossa própria energia. Então isso é muito importante para os reikianos. Porque há uma ideia disseminada que é o Hon que faz o envio à distância. foi repetido por muito tempo. Provém de uma interpretação equivocada do símbolo, de uma interpretação equivocada do que é o reiki. Uma tentativa de explicar esse envio à distância, que é algo que as pessoas não entendem muito bem, como é que a energia vai à distância. As pessoas aceitam muito bem que quando você pensa em alguém, e você pensa bem em alguém, a pessoa se sente bem do outro lado, se sente confortável, tranquila. As pessoas não gostam muito da ideia de que quando eu penso mal do outro, o outro se sente mal também. Então quando eu fico desejando mal para o outro, quando eu fico naquela coisa mental, falando mal, pensando mal, xingando, a pessoa do outro lado também se sente, se ressente com isso, recebe essa energia. Isso consegue, isso não precisa símbolo, isso todo mundo faz, bem e mal. Mas aí o reiki tem que botar um símbolo no meio para fazer a coisa. Então é uma interpretação equivocada. Não funciona assim. Não funciona, não porque eu estou dizendo, mas porque eu experimentei, e porque centenas de pessoas experimentaram fazer envio sem símbolo nenhum. Sem símbolo nenhum. E funcionou, não envio à distância. Ah, Luiz, mas o símbolo está na tua aura. Porque quando o mestre faz a iniciação, ele coloca o símbolo na aura. Sim, quando o mestre faz a iniciação, ele coloca o símbolo em várias partes do corpo. Só que aquilo se dissipa. Aquela é uma energia que some, dura cinco, dez minutos e acabou. não dá para imaginar que vai ficar uma tatuagem astral, uma tatuagem no corpo vital, para a vida inteira da gente, o símbolo ali fazendo alguma coisa. Isso também não existe. O símbolo é colocado na aura, cumpre uma função, foco e concentração mental, equilíbrio mental, e a gente consome aquela energia e ele se dissipa e some. O reikiano envia reiki. Não precisa de símbolo. Então isso vem dessa experiência compartilhada por muitas pessoas. Por muitas pessoas. Não apenas a minha ideia. Detalhe importante nessas experiências. Detalhe importante. A pessoa passa dez anos aplicando reiki traçando o símbolo. Aí tenta uma vez, ou duas, ou três, e diz, ah, não funcionou. Ou seja, você se condiciona muito o tempo que eu tenho que traçar o rom para enviar a distância. Aí quando você tenta duas, três vezes e não consegue, não se sente bem, porque aquele condicionamento pesa, você diz, ah, não, não, não. Então se você passa dez anos, você tem que passar pelo menos um ano enviando sem símbolo para poder equilibrar um pouquinho a coisa. Brincadeira, não precisa tanto. Nossa mente é mais rápida. Nossa mente se ajusta muito rápido a esses condicionamentos. Mas é preciso dar essa oportunidade. Experimentar, não é fazer uma vez ou duas, é fazer várias vezes, em vários momentos, em várias situações, para várias pessoas diferentes, para que depois a gente construa o conhecimento. Envie o consímbolo, envia-se em símbolo. Como é que funcionou? Como é que eu me senti? Como é que eu percebi? Como é que o outro percebeu? E assim por diante. Isso é muito importante. Tem um detalhe que às vezes passa desapercebido que a gente não se dá conta. Então, é importante que você experimente. Eu estou comentando, estou falando, estou expondo, porque eu já fiz, já experimentei e já compartilhei com outras pessoas que também pensavam, experimentaram e perceberam. E a conclusão que a gente chega é essa. Certo? Então, o Rom não é o responsável pelo envio do rei com a distância. Ele vai equilibrar, harmonizar, nosso aspecto mental, nossos pensamentos, nossos raciocínios, nossas ideias, que é muito importante. Gratidão.